São poetas que partiram, uma homenagem aos nossos ancestrais da cantoria São poetas que partiram cinco minutos pra via Dionísio e Sebastião Recordar as compatriotas e lembrar de Zezé do Lu Dos versos de Zé Canoto e dos ponteiros de Xudu Recordar as estrelas do céu do meu Pajéu Diniz de Caruaru, que foi filho de Monteiro Antônio Nunes de França e o grande Sílvio Brangeiro O sogro de Zé Viola e o cabo do Juazeiro Pinto velho do Monteiro que a fama ninguém reprova E lembrar de louro no pinto pra essa plateia nova Nosso reino ressuscita, mas estremece na dor Zé Faustino, Vila Nova, um Heleno, Sivirino Um Sivirino, Ferreira e um poeta Zé Galdino Que mudou luto na alma do pessoal nordestino Recordar, Mandel Calvino, aquela plateia forte E disse Vila Nova, um Sivirino, Ferreira e um Sivirino Que se acabou com o transporte Sabia da salade do Rio Grande do Norte Cambraia teve o esporte e a cultura brasileira E todo mundo tem saudade de seu Sinésio Pereira Nascer, viver e morrer Somos nós dessa maneira Igual a Pedro Bandeira Da Viola um arquiteto De João Severo, de Lima e de Manéu Francisco Neto Deus tirou da nossa empresa Mas mudou no seu projeto Certo e sei que foi completo De um talento muito lindo O poeta Laranjinha e lembro de Antônio Lauim Que a cova engoliu chorando E o céu recebeu sorriso Recordo da Manéu Laurindo Foi também um dos heróis E Zé Feigosa, de Lima, que era um canário na voz Muito obrigado, poeta, por ter vivido entre nós Também quem calou a voz Deu adeus para partir Nosso João Paraibano e um companheiro Valdir Que eu deixei de escutar, mas Deus começou a ouvir Só lembra as mãos em Valdir, meu coração fica frito E tem irmã Elfereira, cabra que cantou comigo O símbolo da humildade de São José do Egito Louro branco e espébito que foram dois ruxinóis Seu corpo tornou-se lama, seus ossos viraram pós E ficou somente a saudade moído dentro de nós Falando de verso e voz, tem dois que valem por cem Ó, Tarcínio, quem ouvia, timas que cantavam O artista e o filósofo partiam pra você também Bem que vi partiam também Já que a vida teve fim O nosso Manoel Domingos e o poeta João Joaquim Que se a morte quisesse, eu trocava ele por mim Até Zé chegou ao fim, já fechou a sua empresa A natureza Mas depois que ele morreu e lutou a natureza E o morto tomou de conta do coração de princesa Aí minha gente, vamos aplaudir os poetas No assunto são poetas que partiram Me lembrei agora do verso de Bastião que ele fez esse dia Mandado pra mim no zap Bastião cantando lá, afogado com o André Começaram a falar em João Paraibano Já que falou em invado que partiram Em João Paraibano Bastião com muita propriedade De anos de caminhada e compadril e tudo E depois André também começou a falar Que não cantou com João Mas ia cantar depois no céu E João fazia isso e ele fazia aquilo e não sei o que Começou a falar em João E deu uma deixa de show do Bastião Foi o que me disseram Já que eu ainda estou aqui Vou cuidar de fazer meu show, alguma coisa assim Aí Bastião pegou na deixa e disse Sei que João não se exaltou Você também não se exalta A sua viola é boa Sua voz também é alta Mas se comparar com João Falta bem pouquinho Mas falta Eita Bastião pra ter humildade Vamos pro motos 7 Motos 7 sílabos Pra que brigar por riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Pra que brigar por riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Motos 7 5 minutos Pra Bill Dionísio E Sebastião Dias Que brigar por riqueza Pra quem quer acertar Do prêmio da bateria Se eu tenho por companhia A pena, a vida e o ar E eu só pretendo deixar A viola pra o herdeiro E um agrado pra o coveiro Pra me enterrar com certeza Pra que pensar em riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Tô vivendo a vida inteira Mas tempo pra pensar Sou franco Pra que ter ouro no banco Tô vivendo a vida inteira Ter dinheiro na carteira Pra que eu tirar a feira Da mesa do companheiro Sabendo que meu parceiro Precisa jantar na mesa Pra que brigar por riqueza Que o caixão vai sem dinheiro Por que soma resultado Se eu somos é ninguém Por que quero gronha sangue Se estou levendo os trocados Para que mil empregados E a minha firma quebrar Para a justiça Fechar a porta Da minha empresa Pra que brigar por riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Pra que brigar por troféu Que um dia morte eu aguardo Se a grana que eu tenho Não guardo debaixo do meu chapéu Se quando eu subir pro céu E vou encontrar um porteiro E vou pagar ao chaveiro O que eu devo à natureza Pra que brigar por riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Por que querer ser feliz E sem ter a felicidade Zumba da humanidade Isso aí eu nunca fiz Eu canse no nariz Depois ficar sem cruzeiro E não puder sentir o cheiro Uma flor que tem beleza Pra que brigar por riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Pra que brigar por medalha Se o futuro ainda surta Por saber que a vida é curta Cheio de ser acerto e falha Se o futuro é imortal E o corpo faz por inteiro Um caixão e um coveiro A cruz, uma vela acesa Pra que brigar por riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Por que brigar por riqueza Por que brigar por alguém Por uma só sostenidade E querer viver aí em started E viveu uma luz além Se amanhã não sei quem Tem que pedir a um carteiro Dizer que um violeiro faleceu na redondeza Pra que brigar por riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Pra que brigar pela sorte E por fortuna conhecida Porque no final da vida Geme na hora da morte Um caixão é o transporte Que só leva um passageiro E um lugar derradeiro É a cova com certeza Pra que brigar por riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Por que brigar por sequela E cometer feminicídio Sem condenado ao presídio E afastar da parentela E amanhã junto da cela Alguém vê o carcereiro Dizer que um brisinho inteiro Se for com uma tereza Pra que brigar por riqueza Se o caixão vai sem dinheiro Amém. Pra quem querer uma luz só brilhando em sua frente E negar para o pino e tente, batata, pão e cuscuz Se o futuro é uma cruz, o caixão e um coveiro E com o mês só tá inteiro o osso da nossa presa Pra quem brigar por riqueza se o caixão vai sem dinheiro E vem poetas, vamos aplaudir gente, Bill Dionísio e Sebastião Dias No mote em 7, vamos pra um mote em 10 Dói na alma assistir ao sofrimento de quem pede uma esmola pra correr Cinco minutos para os poetas, fiquem à vontade Como sofre a criança abandonada Quando eu passo a criança e estive a mão Me dizer o seu Zé me dê um pão Isso duas ou três da madrugada Quando deita um sonho na calçada Por não ter uma casa pra viver É que o pai da moral não quis saber E sua mãe não manteve o casamento Dói na alma assistir o sofrimento Da criança que pede pra comer Dói em mim mais que uma apunhalada Quando eu vejo o clamor de um peregrino Ou então eu encontro algum menino Sem sandálias andando na estrada Uma mãe só luçada, desesperada Por não ter uma área de lazer Me contando da vida sem querer Esse quadro é demais, eu não aguento Dói na alma assistir o sofrimento De quem pede uma esmola pra comer Fico triste em ver pedindo pão O mendigo que dorme na calçada Passa dia e varando A madrugada só dormindo Num frio papelão Com um litro amassado em sua mão Para alguma moeda esconder E tanta gente roubando no poder Escondido só lá no apartamento Dói na alma assistir o sofrimento De quem pede uma esmola pra comer Não é crime ninguém pedir esmola Muito mais é pra quem é orgulhoso Não é culpa ninguém ser preguiçoso E muito menos faltar a sua escola É por isso que eu uso essa viola No sertão aprendi a padecer Sofri muito cantando Pra não ver o meu filho sem pão Pra valimento Dói demais assistir o sofrimento De quem pede uma esmola pra comer Dói demais ver o pobre sem conquista Que é tratado às vezes como um animal Que não vai para a folha dos jornais E nem bota o rosto na revista Quando olha pra frente Só avista uma porta fechada Pra bater Passa o dia não tem o que beber Chega a noite não tem seu alimento Dói na alma assistir o sofrimento De quem pede uma esmola pra comer Esse tipo só tem como patrão Lá no céu Maria como luz Ou então um abraço de Jesus Quando encontra na dor da precisão A mulher reclamando da prisão De uma filha mudando o proceder Ou do pai que matou pra não morrer E foi o jeito jogasse no relento Dói demais assistir o sofrimento De quem pede uma esmola pra comer E foi o jeito jogasse no relento E foi o jeito jogasse no relento E foi o jeito jogasse no relento Quem nasceu pra sentença nua e crua Lamentando e chorando a cada passo Com um saco que vai no espinhaço O reflexo só tem a luz da lua Quando sai da calçada vai pra rua Pra achar a mingalha pra manter Numa casa não tem onde viver E no cartório não tem um documento Dói demais assistir o sofrimento De quem pede uma esmola pra comer É o pai que padece sem virgília É a mãe que é escrava do agasalho É o filho chorando sem trabalho É também no clamor pela família E os políticos que estão lá em Brasília Esse quadro devia perceber Bastaria doar sem nem querer Do que ganha somente 10% Dói demais assistir o sofrimento De quem pede uma esmola pra comer Dói demais assistindo esse impasse Desse pobre sofrido e desvalido Pelo rico nasceu é esquecido Vendo a lágrima molhando a sua face Não encontra uma cama pra deitar-se E nem tem um lençol pra lhe aquecer Quando deita na rua é pra gemer E toda noite ainda dá-lhe um passamento Dói demais assistir o sofrimento De quem pede uma esmola pra comer Ei, vamos aplaudir minha gente Bill Dionísio e Sebastião Dias